Música Olá pessoal, hoje a gente está aqui no Parque da Independência E do lado do Museu do Ipiranga E o que a gente vai fazer aqui? Andar de tênis e rodinha Tira uma sardinha e uma rodinha de trem E o que a gente vai fazer aqui? E o que a gente vai fazer aqui? E o que a gente vai fazer aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.